Baby, a gente mais se afastou Baby, baby, sei que não dá mais A noite no meu quarto lembro o fim desse Mas sei que hoje não dá mais Baby, isso chega mais perto de mim Isso é o que eu quis, sem mais Baby, isso chega mais perto de mim Sem fugir, sem fugir Restou de nós as lembranças Dos seus abraços e dos seus beijos Diz que só me deseja Saiba que sou seu grande amor Baby, isso chega mais perto de mim Isso é o que eu quis, sem mais Baby, isso chega mais perto de mim Sem fugir, sem fugir E aí Baby, a gente se afastou Baby, baby, sei que não dá mais A noite no meu quarto lembro sim de ti Mas sei que hoje não dá mais Baby, baby, sei que não dá mais Baby, isso chega mais perto de mim Isso é o que eu quis, sem mais Baby, isso chega mais perto de mim Sem fugir, sem fugir Sem fugir Restou de nós as lembranças Dos seus abraços e dos seus beijos Diz que só me deseja Diz que só me deseja Saiba que sou seu grande amor Baby, baby, sei que não dá mais Baby, isso chega mais perto de mim Isso é o que eu quis, sem mais Baby, isso chega mais perto de mim Sem fugir Sem fugir Sem fugir Sem fugir Sem fugir Tente me esquecer Tente me esquecer Toda vez que perdi Sofri Vou tentar te esquecer Ainda te amo demais Mas não dá, não dá mais Ai amor, eu te amei também Se isso fugir Não faz bem Obrigada que você me quis Ai amor, volte pra mim Eu te dei Amor, você não Não aceitou meu perdão Ainda te amo demais Volte amor, que eu te quero demais Ai amor, eu te amei também Se isso fugir Não faz bem Já falei que sofri demais Tente me esquecer Toda vez que perdi Sofri Vou tentar te esquecer Ainda te amo demais Mas não dá, não dá mais Ai amor, eu te amei também Ai amor, eu te amei também Se isso fugir Não faz bem Eu falei que sofri Eu falei que sofri demais Tente me esquecer Toda vez que perdi Sofri Vou tentar te esquecer Ainda te amo demais Mas não dá, não dá, não dá mais Ai amor, eu te amei também Ai amor, eu te amei também Disso fugir não faz bem Obrigada que você me quis Ai amor, volte pra mim Eu te dei amor, você não Não aceitou meu perdão Ai amor, eu te amei também Ai amor, eu te amei também Disso fugir não faz bem Eu, 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 eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Não dá mais pra viver em paz Sem ter você aqui Bem juntinho de mim Junto a mim Junto a mim Eu não sei O que vou fazer Eu chamo, você nunca vê Eu te espero e não vê Me ama enquanto Me ama enquanto Baby, isso sei que não dá Isso sei que não dá E você sabe E você sabe Que eu te amo Eu já sei Que te magoei E fiquei sem paz também Meu amor, eu te espero mais Ai, cansei de te esperar Cansei de te amar Baby, isso sei que não dá Isso sei que não dá E você sabe E você sabe Que eu te amo Te amo Te amo tanto Amor, volta E você sabe Diz E você sabe E você sabe E você sabe E você sabe Que eu te amo Que eu te amo E você sabe E você sabe E você sabe E você sabe Que eu te amo E você sabe E você sabe Que eu te amo E você sabe Que eu te amo E você sabe Que eu te amo Que eu te amo Se você sabe Que eu te amo E você sabe Se você vai Pra Argentina Saudades Vai sentir Mais de mim E lá Quando estiver Tão longe Tão cheio De amor Irá ficar Amor, sei tão longe, você sabe Que eu serei bem mais infeliz Sei que você vai pra Argentina E lá lembrará do meu amor Sei que você vai pra Argentina Saudades vai sentir mais de mim E lá quando estiver tão longe Tão cheio de amor irá ficar Amor, sei tão longe, você sabe Que eu serei bem mais infeliz Sei que você vai pra Argentina E lá lembrará do meu amor Sei que você vai pra Argentina Saudades vai sentir mais de mim Música Sei que você vai pra Argentina E lá lembrará do meu amor Sei que você vai pra Argentina Saudades vai sentir mais de mim Sei que você vai pra Argentina E lá lembrará do meu amor Sei que você vai pra Argentina Amor, não gosto não de viver sem você Sem sentir o teu calor Sem sentir o teu calor Ainda abro a porta do teu coração Pra saber onde ferir Voltei hoje e gosto de você Pois eu quero o teu calor E não gosto de te ver assim Sem sentir o meu amor Vem meu lindo Meu lindo É só você o meu homem Vem meu lindo Meu lindo É só você o meu homem E assim eu fui embora Porque você me feriu Pois jamais eu iria embora Se você não me ferisse Ao brincar com os meus sentimentos Pensa que não percebi Os ciúmes me provocou E magoou E magoou enfim Jaquilinho Amor Não se brinca com o homem Jaquilinho Amor Não se brinca com o homem Amor Amor Não gosto não de viver sem você Sem sentir o teu calor Ainda abro a porta do teu coração Pra saber onde ferir Voltei hoje e gosto de você Pois eu quero o teu calor E não gosto de te ver assim Sem sentir o meu amor Vem meu lindo Meu lindo É só você o meu homem Vem meu lindo Vem meu lindo É só você o meu homem Vem meu lindo Meu lindo É só você o meu homem Se vejo em meus sonhos Aonde agora está? Te vejo em meus sonhos Preciso te encontrar Ninguém vê meu sofrimento Te quero, meu amor Fico só perdendo tempo Sem você tudo acabou Me dá teu amor, vai Me dá teu amor, vai Me dá teu amor, vai Me dá por favor Me dá teu amor, vai Me dá teu amor, vai Me dá teu amor, vai Me dá por favor Aonde quer que eu esteja, só penso em você Qualquer coisa que aconteça, só me faz lembrar você Ninguém vê meu sofrimento, te quero meu amor Fico só perdendo tempo, sem você tudo acabou Me dá teu amor vai, me dá teu amor vai Me dá teu amor vai, me dá por favor Me dá teu amor vai, me dá teu amor vai Me dá teu amor vai, me dá por favor Amor, amor Te vejo em meus sonhos, aonde agora está Te vejo em meus sonhos, preciso te encontrar Ninguém vê meu sofrimento, te quero meu amor Fico só perdendo tempo, sem você tudo acabou Me dá teu amor vai, me dá teu amor vai Me dá teu amor vai, me dá por favor Me dá teu amor vai, me dá teu amor vai Me dá teu amor vai, me dá por favor Amor, amor Amor, amor Oh, yeah Lua na empanda vem chegando pra vocês Com pedras na bagagem viemos pra detonar Não fique aí parado, somente ia nos olhar Vocês vieram pra dançar Na hora, na hora, então chame a gata pra dançar Reggae é um som, muitas pedras vão rolar Vamos cantar e dançar no salão O reggae sim é pra curtir e pra dançar O reggae sim é o som que faz seus pés flutuar É ritmo de paz, vamos nos divertir Quando lhe empurrar, amigo, não ligue E se vier pro baile venha pra curtir É reggae é pra curtir e pra dançar Aumente o som, muitas pedras vão rolar Vamos cantar e dançar no salão O reggae sim é pra curtir e pra dançar Então curta o som e sinta a marcação Veja quanta gatinha no meio do salão Vamos, lora Vamos, vamos, vamos Vamos chegando e dançando que o baile vai ferver Reggae, musica, canto pra vocês Vocês vão ter que suar, comece a se balançar O gosto dessa música é bom demais É só alegria até de manhã Alegria até de manhã O reggae sim é pra curtir e pra dançar Aumenta o som, muitas pedras vão rolar O reggae sim é pra curtir e pra dançar Música, funda a ação, reggae music Esse é o reggae music que já abençoou Esse é o reggae music que Bob consagrou Reggae é pra curtir e pra dançar Aumenta o som, muitas pedras vão rolar Vamos cantar e dançar no salão Reggae é pra curtir e pra dançar Aumenta o som, muitas pedras vão rolar Vamos cantar e dançar no salão Reggae é pra curtir e pra dançar Esse é o som que Bob consagrou Esse é o som que Bob me espalhou Sinta essa vibração Esse é o som que Bob me consagrou Esse é o som que Bob me espalhou Sinta essa vibração Reggae é pra curtir e pra dançar Aumenta o som, muitas pedras vão rolar Vamos cantar e dançar no salão Reggae é pra curtir e pra dançar Reggae é pra curtir e pra dançar Sofri, amor foi por ti Foi por ti que eu sofri tanto assim Vem, vem, vem correndo pra mim Eu tô sofrendo demais Contigo não sofro jamais Se sofri, amor foi por ti Sofri, amor foi por ti Se sofri, vem, vem correndo pra mim Meu amor, estou tão triste assim Estou sofrendo sem ti A minha vida aqui Que está tão triste assim Está tão triste assim Sim, sofri Sem ter você junto a mim Sim, sofri Sofri, amor foi por ti Sim, sofri Sofri, amor foi por ti Sim, sofri Vem, vem correndo pra mim Ai amor, estou sofrendo aqui Volta e vem, vem pra mim Estou tão triste sem ti Fico sofrendo aqui Sim, sofri Vem, vem, vem me faz feliz Sim, sofri Vem, vem correndo pra mim Vem, vem, vem me faz feliz Eu te amei Amor, você foi na minha vida Minha esperança perdida A chave que abriu o meu coração Mas em teu amor eu tanto acreditei E nas notícias tanto te esperei Te jurei amor eterno E você Me ligou Me ligou Caíram As lágrimas De amor Eu te amei E assim fui vivendo Tão triste A lua e o sol A lua e o sol não existem Sem ter você Sem ter você perto de mim Mas o tempo passa Mas o tempo passa Eu tenho que entender Não vou mais amar alguém Como amei você Te jurei amor eterno E você Me ligou Caíram As lágrimas De amor Eu te amei Se jurei amor eterno Eu te amei Eu te amei E assim fui vivendo Se jurei amor eterno E você Me ligou Caíram As lágrimas de amor Eu te amei Eu te amei E assim fui vivendo Tão triste A lua e o sol não existem Ter, sem ter você perto de mim Eu não vou te esquecer, eu não posso viver Viver assim sem ter você, viver assim sofrendo, baby Oh, não, me deixe só sem ter você Gosto quando tu sorris Que brilho, delírio, dito de ar, sol, sol E sei que tu não pensavas Que o amor nasceria entre nós dois Ei, então tu vês e me envolve com seu jeitinho, baby Confesso, tu és minha lady Meu sonho bom, não quero acordar No nosso quarto, não poder desfrutar Mas deslizar assim por seus cabelos longos Beijar lábios de fada Yeah Meu desejo é você Se te perco, vou sofrer Então tu vês e me envolve com seu jeitinho, baby Confesso, confesso, tu és minha lady Meu sonho bom, não quero acordar No nosso quarto, não poder desfrutar Mas deslizar assim por seus cabelos longos Beijar lábios de fada Yeah Meu desejo é você Yeah Se te perco, vou sofrer Yeah Muito me excitas Sim Sim, és linda Meu desejo é você Yeah Se te perco, vou sofrer Yeah Então tu vês e me envolve com seu jeitinho, baby Confesso, tu és minha lady Rapidamente eu olhei pra você Me deu imenso calafri Fiquei perdida no espaço Você é o amor que eu descobri Eu não sabia se era a vertigem Não sei se o amor foi demais Seus olhos param para mim Você se apaixonou também Vou ter você pra mim Te desejei uma boa noite Você aproximou-se mais E foi tocando a minha face E não soube explicar Aquele olhar Tocou-me assim tão de repente Envolver-me em teus braços A beijar-me Um grande amor eu descobri Jamais me senti tão bem Ao lado de alguém Sou mais feliz Porque venci Por você hoje está junto a mim Não me abandonou Sempre me amou Sempre me amou Confiei sempre em ti E escrevi segredos no diário Suas loucuras mais uma vez Sempre dizendo que me amou Sempre dizendo que me amou E a minha vida amor te deu Escrevi tudo no diário Pra lembrar de você Muito mais Eu vou lutar até o fim Não lhe perco pra ninguém Vou ter você pra mim Meu sonho se realizou Não lhe perco pra ninguém Não lhe perco pra ninguém Hoje tenho você pra mim Então cante pra mim, baby Você nasceu pra mim Meu sonho se realizou Sem você não sou ninguém Vou ter você pra mim Foi por você que lutei Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Meu sonho se realizou Não lhe perco pra ninguém Você nasceu pra mim Então cante pra mim, baby Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Doze meses Doze meses que eu sonho Eu sonho que sonho Com um beijo teu Baby, eu te quero uma boa Se tiver sorte eu noivo de novo Com você, meu bem Porque, meu bem, viver sem ter Sua amiguice não posso Tô quase ficando lé lé Zigue, zigue, zonto, zigue, zonto, zigue, zonto Quase indoidei Quase indoidei Baby, fiquei louca Estou bastante estranha, tristonha Por não lhe ter mais Baby, só eu que sei Como dói essa ferida De novo no meu coração Sim, vou enlouquecer Você vem com seu deboche Não há mente que suporte Baby, baby, volte logo Doze meses que eu sonho, que sonho Com um abraço teu Baby, eu te quero uma boa Se tiver sorte eu noivo de novo Com você, meu bem Porque, meu bem Viver sem ter Sua amiguice não posso Tô quase ficando lê lê Zigue, zigue, zunto Tô zigue, 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 zunto Tô zigue, zigue, zunto Tô zigue, 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 zunto Tô zigue, zunto Quase doidei, zigue, 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 z favor Dói essa ferida de novo no meu coração Sim, vou enlouquecer Você vem com seu deboche Não há mente que suporte Yes Vete, sei que sou, tô, sei que sou Vete, sei que sou Seguirá o meu coração A te amar é assim que seguirás Sei que entre nós nasceu o amor Eu vi um filme de alguém que amou Assim como eu te amo, meu amor Assim como eu te amo, meu amor Não vá partir, me deixar sozinha aqui Ou não, se vá Ou não, meu grande amor Ou não, se vá Seguirá o meu coração A te amar é assim que seguirás Sei que entre nós nasceu o amor Eu vi um filme de alguém que amou Assim como eu te amo, meu amor Assim como eu te amo, meu amor Ou não, se vá 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 Lhe chamam mina gasolina Ah, ah, ah Tão invejando a minha mina E ah, 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 ah Empinou o bumbum Ah, 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 ah Empinou o bumbum, eu quero ver alguém falar É na minha frente Eu quero ver alguém dizer É na minha frente Dizer que tu, que tu não podes ver Um cara de moto Dizer que tu, que tu não podes ver Um cara de moto Podem falar, falar, falar Mas só falam por trás Podem falar, falar, falar Mas só falam por trás Podem falar, falar, falar Mas só falam por trás Podem falar, falar, falar Mas só falam por trás E ah, 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 ah Empinou o bumbum Ah, 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 ah Empinou o bumbum, eu quero ver alguém falar É na minha frente Eu quero ver alguém dizer É na minha frente Dizer que tu, que tu não podes ver Um cara de moto Dizer que tu, que tu não podes ver Um cara de moto Não podes ver Não podes ver Não podes ver Não podes ver E ver um cara de moto E passeando de moto E empina esse bumbum Pra andar de moto Mas só empina pra mim E eles ficam babando Empina o bumbum pra mim E eles ficam babando Alvada Fuzindo pra eles verem Por isso que falo amor, tu és minha lady Eu não ligo pra ninguém, eu te amo baby Por isso que falo amor, sei que tu sabes Qual é meu sonho, quer passear toda noite Tu és só minha, o meu desejo é grande O que passo sem tu me das, e sei que tu sabes Sonho, baby, demais Afim de ser teu amor Te fazer feliz, quem sabe Será, serei seu grande amor Não há mais médico, baby Sou louca assim, sim, estou louca de amor Me faz feliz, me entenda Para real, o meu sonho de amor Te amo, baby Será que não notou Quero ser teu amor Te amo, baby E o que que eu estou Louca de tanto amor Sonho, baby, demais Sonho, baby, demais Te fazer feliz, quem sabe Será, serei seu grande amor Eu, 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 eu Eu, eu, eu Não dá mais médico, baby Sou louca sim, se estou louca de amor Me faz feliz, me entenda Para real, o meu sonho de amor Te amo, baby Será que não notou? Quero ser teu amor Te amo, baby Vem aqui que eu estou Louca de tanto amor Te amo demais Fica comigo, vai Te amo demais Fica comigo, vai Te amo demais Fica comigo, vai Te amo demais Fica comigo, vai